Música Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon Eu sou o Thor Breno e você está assistindo um vídeo de Magic Pois é, esse final de semana tivemos aí o Grand Finals Está rolando aí no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas já na reta final E como a gente pode ver o Onaf Adventure foi o grande destaque Dominou pra caramba, fez jogadas injustas até dizer chega E a gente vai comentar sobre isso Porque a gente vai tentar prever o que vai rolar de ban nesta segunda-feira Eu acho que vai ter ban E aí, você também acha? Mas antes da gente falar desse assunto principal Vamos fazer rapidinho o nosso merchan Começando pelo nosso cupom de desconto Que vocês estão vendo na tela, 5 anos Que está dando 5% de desconto Porque é aniversário desse mês da Elder Dragon A gente está completando justamente 5 anos E você tem 5% de desconto E pra pegar esse desconto Você entra aqui www.elderdragonbrasil.com.br Além do desconto do cupom Você pode ganhar mais 5% de desconto Comprando depósito, transferência Ou dinheiro no balcão Ou seja, vai pra 10% E aumenta ainda mais se você for o nosso padrinho Padrinho do canal Você consegue entrando pelo padrinho.com.br Barra Elder Dragon Brasil Com apenas 5 reais Você ganha mais 3% de desconto No nosso site Vai pra 13% Olha que beleza Você ainda tem mais Os grids e mapas de pins de RPG Que a gente arruma por mês E também Você participa do nosso WhatsApp Da alta discussão Você consegue saber as informações Antes quando a gente fala A questão de mercado financeiro Discussões também de médico competitivo Então aproveita aí Porque por apenas 5 reais Você ajuda o canal A padrinha ele E ainda ganha os benefícios E falando da nossa sonda principal Eu acho que é Que esse standard é complicado De você consertar ele Complicado porque foi muita cagada Feita atrás de cagada O power level tá Totalmente louco E engraçado A primeira coisa que eu falo Que embora o NAF seja Uma carta muito forte Por incrível que pareça O que eu vi foi jogada Poderosíssima Mas não necessariamente com o NAF Eventualmente o problema A gente pode chegar no NAF também Mas No início Eu tava muito em relação A Lotus Cobra Só que agora A Shell Adventure começou A ficar muito sólida Então A gente tem que pensar Exatamente o que pode Qual o grande problema Uma coisa certa Existem duas cartas Que tornam Essas cartas de aventura Muito mais absurdas Porque assim Eu falo até Tô puxando várias caixas De informações Mas eu Puxo essas caixas O que eu vinha falando Desde que saiu o Trono de Eldraene É que a própria mecânica aventura Já é muito forte Porque as cartas Eram eficientes Você já tinha a mágica E ainda assim Você tinha depois a criatura Pra fazer Depois Ou seja A carta aqui é Dois por um Assim Certa E O que a gente tem visto É que Com essas cartas Como o Lucklover Que vocês estão olhando na tela Elas ficam totalmente Fora do controle E principalmente Por exemplo A Fadinha dos Desejos A Fadina Dos Desejos Porque você acaba fazendo Mais de um desejo Buscando cartinhas Do Sideboard Já específicas Quanto der Que você está enfrentando O que faz o jogo Ficar mais ainda bizarro Ou então Com o Gigante Pé de Feijão Comprando Botando duas Três Lens No campo de batalha E ainda por cima Em pé Quer dizer E o Bone Crush Giant Que acaba às vezes Matando criaturas maiores Do que ele Teve o design E tudo assim Precisava pagar Mano extra Ou seja O cara pagava O que aconteceu muito Que a gente assistiu No torneio Foi o cara pagando Dois Manos E dando seis de dano Distribuído o que ele quiser Ou então Pegando três Lens Ou então Pegando três Duas Três Cartas Sideboard Assim Até usando aquele Giant Killer lá Que tem o efeito dele De três Manos Para destruir Criaturas de poder Quatro maior Então quer dizer É muito desproporcional A força disso E aí você tem Não é só o Clover Mas você tem É de All in Keeper Que é uma criatura De apenas humana Também Permitindo você ganhar Recurso pra caramba E aí o Onaph Engraçado assim Porque se você pensar O Onaph é só um extra Nesse deck Ele não é necessariamente Caraca Você precisa Do Onaph Para ganhar o jogo Porque muitas vezes O Onaph Nem aparecia E ainda assim O deck ganhava Com muita vantagem Porque você ainda soma Isso com outras cartas Como Escape to the Wilds Comprando cinco cartas Fazendo muita coisa Porque baixa Além de extra E novamente Aquele pessoal Que estava pedindo O ban do Ultimato Quebrou a cara Porque o Ultimato Nem jogando Está jogando No top 4 Por exemplo Em top 8 Como eu tinha falado Não é uma carta Que justificaria o ban Não faz sentido nenhum Uma carta de sete manas Que as vezes O jogo já estava decidido Ou com muitas outras Permanentes Não é igual O caso lá do agente Porque você tinha Na época Outras cartas Fazendo que aquela carta Entrasse rápido Que é o caso Daquele encantamento vermelho Que foi banido Que enfim É o Esqueci o nome É Fire Enfim Enquanto Encantamento maldito Lá Que fazia duas cartas De graça Com isso tudo Tem assim Tem alguns decks Estavam levando Os Lotus Cobra Outros não Mas chegou o cúmulo Do próprio Adventure Ele está levando Algumas listas Que a gente viu Com duas Lotus Cobra Além disso tudo Do Zed Wallenkeeper Do Lucklover Então você vê Que a Shell Toda está concentrada Em Andraim O que pode acontecer É o seguinte Eles a priori Querendo nerfar A Shell Adventure Ou seja Banindo o Lucklover Eu acho que Eu acho que Muito provavelmente Vai banir Edge Wallenkeeper Eu não sei Ele é menos Problemático Que a Lucklover Mas lembrando Que ele Por exemplo Faz o Grow Adventure Ser o que é Tem isso também Se você for ver A Shell Adventure Vamos dizer assim Placou 7 Das 8 listas Então isso aí Com certeza No top 8 Com certeza Chama a atenção De quem está analisando O metagame Só que Por exemplo Se você Bania Só o Lucklover Você Por exemplo Vai fazer com que Os decks De Onaph Ramp Continuem sendo Fortes Esses decks Perderam um pouco Do fôlego Porque tinha sido Bando Uru Mas você vê que O metagame De novo Foi aglomerando Para essas Shells De Venture E aí Eu não sei Se o Onaph Ramp Volta a comandar Talvez sim Porque Lotus Cobra Mesmo Sendo uma criatura Relativamente frágil Às vezes consegue Faz jogadas Extremamente explosivas E aí os caras Enfim Vão continuar Enchendo o saco Com isso É Se baniu O Dolinho Se fosse banir Só o Dolinho Já vi que não adianta Porque ele realmente Não é o principal problema Embora ele seja Uma carta muito forte Tá Então talvez Seja A gente tenha Mais de um ban Se não banirem Nada Enfim Tá bem Tá muito complicado Porque tá muito forçado Principalmente essa questão Do ramp Muita carta Que ajuda As jogadas Saírem do controle É Então Eu acho Que vai ser Um quebra-cabeça Complicado Se eles quiserem Talvez Vamos lá Realmente Vamos rotacionar Isso Então eles Poderiam fazer Um ban Realmente Severo Tipo Não precisa Banir Isso que é engraçado Não precisa Banir O 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 Que são Que são Quase Que imbatíveis Porque Ficam Fazendo Jogadas Absurdas Como Fazer Desejos Três vezes Que é o Granted Do lado Da fadinha Nos desejos Buscando Várias cartas Aí eles poderiam Banir Então a Lotus Cobra Por causa Dos Ramp Dos Onaf Ramp Também Ficarem Controlados E Aí Talvez Pensar Se O Onaf Vale a Pena Ou Não Banir Né Depois Que fazer Esses Bans Aí Dessas Duas Cartas Porque Afinal De contas Como eu falei Para vocês A carta É forte O Onaf É forte Mas Talvez Se você Quebrar As pernas Dessa Mecânica De Rampar Ou De Fazer Muitas Mágicas A gente Tenha Um Metagame Mais Ferto Assim Eu Não Acho Que Precisa Destruir De uma Vez A Shell De Aventura Ou Se Destruir Shell De Aventura Você Teria Que Banir No Caso A De One Keeper Pensando O que Poderia Ser Feito Porque Tirando Os outros Arquétipos Eu não vejo Ainda Nada Para Banir No Arena Talvez A Carta Que Comba Lá Com Scutta Scutt Mob Mas Não Porque O deck É forte Porque O deck Não É Mas Só Porque Atrapalha Faz 10 Milhões De Anos O Caras Jogando Travando O Aplicativo Talvez Talvez Quem Sabe Só No BA Um Também Se Acho Que Leclover Tem Mais Chances Do Que O Do Aline De Ser Banido Na Minha Opinião E A Partir Daí Eu Acho Que Eles Precisam Fazer Outros Bans Porque Senão Vai Continuar O Metagame Muito Pro Esses Decks De Ramp Ou Seja Então Talvez A Lotus Cobra Possa Ser A Segunda Opção De Banimento Tá E Se Realmente Quiserem Rotacionar O Os Arquétipos De Aventura Vai Ter As Cartas De Aventura Vão Continuar Jogando Porque Elas São Fortes Continuam Fortes Mas O Arquétipo Em si Morreria Você tira Exatamente As Cartas Que Justifica Você Forçar Seu deck Em torno De Aventura Mas É Com Eles O Benefício Que Eles Teriam É O Caso De Que Já É Uma coleção Que Foi lançada No Ano De 2019 Então Tem Essa Questão A Contar Favoravelmente Mas O que Você Acha Você Acha Que Tem Outras Coisas Que Devem Ser Banidas Se Falar Que É Ultimato Você É Noob Sai Daqui Porra Não É Possível Não Está Acompanhando Metagame Mas Enfim Mas Tirando Ultimato Se Você Acha Alguma Coisa Diferente Ser Banida Ou Que Nada Vai Ser Banido Deixar Sua Opinião Brincadeira Pode Falar Que Ultimato Também Não Se Inscreva No Canal Clica No Sininho Para Receber As Outras Informações Óbvio Que Amanhã A gente Na Segunda Feira Vai Comentar O Que Foi Banido Ou